É, gente, eu excluí os stories, né, pra não ficar alimentando ódio aqui na minha rede social, não é isso que eu quero. Eu não quero que ninguém vá atacar o Lucas ou faça hater com ele ou xingue ele na rua, não é isso, não é isso que eu quero, tá? Eu peço encarecidamente pra vocês, por favor, não faça isso, já vai tá na mão de quem tem que resolver, tá? É, eu vim falar porque eu não tava aguentando mais, porque eu fui colocada de vilã, é, mulheres me xingaram aqui, homens me xingaram, eu vi muita coisa calada, me mantive calada por conta da minha equipe, por conta do meu trabalho, só que assim, tem uma hora que você explode e ontem foi meu dia de explosão que eu não ia aceitar ficar quieta ouvindo certos tipos de coisas. E é isso, por favor, não façam nada, tá? Não xingue, não façam nada, quero que ele seja muito feliz, que ele siga a vida dele, entendeu? É, 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 só isso, só desejo coisas boas pra ele, eu tô triste com essa situação, tô muito triste com essa situação, né? Não queria tá passando, vivendo isso, mas tem coisas que fogem ao nosso controle e tá tudo certo, tá? Por favor, reforçando aqui, deixa ele pra lá, deixa ele em paz, não quero ninguém xingando ele, ameaçando, falando nada, tá?